Como que funciona a higiene ocupacional nos Estados Unidos e as principais diferenças e semelhanças com o Brasil? Quer saber mais sobre isso? Acompanhe aqui nesse vídeo. Fala galera! Vocês estão respirando bem por aí? Muitos de vocês já devem saber, se não sabem, eu sou um higienista ocupacional atuando nos Estados Unidos. E muita gente me mandou essa pergunta no Instagram, falando assim, Leandro, quais são as principais diferenças entre a higiene ocupacional no Brasil e nos Estados Unidos? E eu vou trazer aqui nesse vídeo hoje, não só as diferenças, mas também as semelhanças. Isso é muito legal. Se você tem curiosidade para saber sobre isso e também quer saber como é que um brasileiro veio parar aqui e se tornar um higienista ocupacional nos Estados Unidos, Desacompanhe esse vídeo que eu vou te contar tudo, essa história toda. Tá, Leandro. Você vai começar a falar de diferenças e semelhanças, mas antes de tudo eu quero saber, como que você foi parar aí nos Estados Unidos? Essa história começou no final de 2022. Eu resolvi fazer uma certificação internacional com o CIH, Certified Industrial Hygienist. Essa é uma certificação internacional. Ela é feita pela American Board of Industrial Hygienists e hoje ela está dentro da BGC, Board of Credential Environmental Health and Safety Professionals, alguma coisa assim. Então eu resolvi fazer essa certificação nos Estados Unidos. E quando eu fiz essa certificação, eu passei. Eu passei de primeira. É uma certificação extremamente difícil. A nota de corte, se não a nota de corte, mas geralmente apenas 60% das pessoas que aplicam passam e apenas 40% das pessoas que tentam pela primeira vez passam. Eu fui um dos 40% que eu tentei de primeira e passei. É uma prova bem complicada. São 5 horas de prova, múltipla escolha, testa seu conhecimento em todas as áreas de higiene ocupacional. Então eu fui testado e fui aprovado. E detalhe, eu fui apenas o quarto brasileiro a conseguir esse tipo de certificação. E um dado interessante, metade desses brasileiros estão aqui nos Estados Unidos, trabalhando como higiene ocupacional. A outra metade está no Brasil, sendo que um deles trabalhou nos Estados Unidos ou no Canadá, se eu não me engano. Essa certificação é muito reconhecida e válida no Canadá também, durante muitos anos, antes de voltar para o Brasil. O outro trabalha em uma grande empresa e é referência também em H1 no Brasil. Ou seja, essa certificação atesta que os profissionais são competentes na área de higiene ocupacional. Então, em novembro de 2022, eu resolvi colocar os meus conhecimentos à prova e vim para os Estados Unidos fazer, literalmente, a prova. E no dia 29 de novembro, eu obtive esse certificado. É um dos maiores orgulhos que eu tenho da minha carreira profissional. É algo extremamente difícil e eu consegui. Eu consegui algo raro, lutei muito, me preparei muito. Vou ser sincero com você, foi fácil? Não. Mas eu obtive o resultado depois de tanto esforço para conseguir. Algo que muitas pessoas desejam, mas muitas sequer tentam. E depois que eu consegui essa certificação, eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui. Olha que loucura, né? Olha o poder dessa certificação e o poder de ter esse conhecimento. Não sei se você sabe o quão difícil é entrar no mercado de higiene ocupacional nos Estados Unidos. Eu te falo, sem essa certificação, provavelmente você não vai conseguir. Mas os americanos viram em mim, mais uma vez, algo que muitos brasileiros ainda contestam. Será que o Leandro domina a higiene ocupacional? Tem muita gente que às vezes não gosta do meu trabalho. Eu venho aqui compartilhar conhecimento com vocês há sete anos já. Tem muita gente que não gosta do que eu falo, mas tudo bem. Mas se você gosta, comenta aqui embaixo. Há quanto tempo você já me segue nesse canal aqui? Se você está me conhecendo agora, digita aí Novato. Eu quero conhecer as pessoas que estão comigo, porque eu sei que tem muita gente que me apoia. Eu estou contando um pouco de história aqui, porque também eu sei que você gosta disso. Então eu vim para cá para trabalhar. Então eu estou aqui desde fevereiro de 2023 atuando como higienista ocupacional em uma empresa. E aí Leandro, mas quais são as principais diferenças entre higiene ocupacional nos Estados Unidos e diferenças das higienes ocupacionais no Brasil? Então, primeira coisa que eu vou te falar. Hoje aqui dificilmente você vai encontrar uma empresa que faz trabalhos de higiene ocupacional que não tem pelo menos um CIH. Um higienista ocupacional certificado como ele sendo o cabeça, o gerente, o supervisor geral, etc. Se você tem uma consultoria, etc., provavelmente você não vai ter um corpo técnico sem um CIH. Isso se você fizer trabalhos bons. Se você tiver aqueles trabalhos em meio de lero-lero, você provavelmente pode executar. Mas trabalhos realmente de referência. Empresas que pagam bem, eu te falo que a hora que a gente cobra como higienista ocupacional ronda em torno de 70 dólares por hora para um trabalho de consultoria e higiene ocupacional. 70 dólares por hora de um CIH que está começando. Se for um CIH experiente, isso cobra de 80, 90 dólares por hora. Só para você ter uma ideia de como está isso hoje, com os trabalhos. Empresas também de grande porte só contratam profissionais que são CIH. Então, isso é um diferencial de mercado. Então, eu te falo o seguinte. Se você quer realmente ser um profissional de higiene ocupacional aqui, você tem que colocar os seus conhecimentos à prova, primeiramente tendo uma certificação. Isso é fundamental. E agora as principais semelhanças. Nos Estados Unidos e no Brasil, a gente tem o governo que toma conta da área de higiene ocupacional e segurança do trabalho. A higiene ocupacional aqui, ela está dentro da OSHA. A OSHA estabelece os PLs, os Permissibles Exposure Limits, ou os Limites de Exposição Ocupacionais Permitidos, que são como se fossem os limites de exposição da NR15 e tal. E tem lá esse material. Então, ele está disponível aí há muito tempo e muitos deles sequer foram atualizados. Inclusive, a OSHA já até notificou que já sabe que esses limites aí não protegem ninguém. Mas a OSHA também toma conta da área de segurança do trabalho. Aqui, segurança do trabalho e higiene ocupacional são completamente distintas. Inclusive, existe uma certificação para profissionais da área de segurança, que é o CSP. CSP, Certified Safety Professionals, ou Profissionais de Segurança Certificados. A minha é CIH, Certified Industrial Hygienist, Higienista Industrial Certificado. Essas duas coisas são bem distintas aqui. Você pode ser um profissional de segurança e higienista ocupacional. Mas, você ser de segurança não quer dizer que você é um higienista ocupacional. Aqui, isso é tratado de forma bem distinta, ok? Então, muita gente às vezes me perguntou, ah, basta eu ser um engenheiro de segurança do trabalho para tentar uma vaga nos Estados Unidos? Não. Se você for engenheiro de segurança do trabalho no Brasil, o que você pode tentar aqui nos Estados Unidos, o que provavelmente vai acontecer, é você trabalhar na área de segurança, tá? Na área de higiene ocupacional, se você não comprovar os seus conhecimentos e que você domina o assunto, provavelmente isso vai abrir as portas para você, tá? Então, a área de segurança e a área de HO são distintas aqui. E outra semelhança que a gente tem com o Brasil é que os limites aqui são extremamente desatualizados, assim como no Brasil. Igual eu falei, os agentes químicos aqui são desde a de 1970 e alguma coisinha. Mesma coisa do que no Brasil. A gente tem também o ruído. O ruído aqui é o absurdo. Nosso, na NR15, o limite para ruído é muito melhor que o daqui aqui. São 90 decibéis. E o limiar de integração também são 90 decibéis para 8 horas com Q igual a 5. Só para você ter uma ideia. E quando se trata de agentes químicos, a gente tem a tabela Z1, Z2 e Z3. Então, o que eu tenho para te falar das principais semelhanças e diferenças aqui no mercado dos Estados Unidos para a higiene ocupacional? Que é o seguinte, quando a gente depende de governo para fazer as coisas, as coisas tendem a ser totalmente desatualizadas. Eles têm os mesmos problemas que nós temos quanto a desatualização de normas e etc. Porém, o que acontece? O nível profissional dos profissionais aqui são melhores. Eles têm uma formação melhor do que a nossa na área de higiene ocupacional. E isso é muito importante para o desenvolvimento do mercado. Outra coisa, tem um lado financeiro muito claro aqui, que é a questão do seguro de saúde. Então, o seguro de saúde é uma parte relevante que faz com que as empresas realmente parem para pensar. Fazer, cara, deixa eu tomar cuidado, deixa eu cuidar dessa área aqui de higiene ocupacional, porque isso vai me afetar financeiramente dentro das empresas. Mas o que eu posso te falar é o seguinte. Para você estar aqui nesse mercado, você tem que ser muito bom, muito bom mesmo, e demonstrar suas competências. Aqui não basta você ser um office boy, um entregador de papel. Não, você tem que fazer a diferença. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, porque isso é um sonho sendo realizado. Foi muito esforço para chegar até aqui. E eu consegui realizar esse sonho. E o melhor de tudo, que é levar esse conhecimento para mais pessoas que estão aí no Brasil. Que eu não sei se você sabe, eu tenho um treinamento. Um treinamento que visa te deixar completamente seguro para você reconhecer, avaliar, controlar e enquadrar agentes químicos. Esse treinamento chama-se método HO fácil. Eu coloco toda essa expertise que eu tenho de mais de 10 anos do mercado no Brasil, que me fez passar nessa prova do CIH a nenhum método fácil e assimilável para você. Com mais de 1.500 alunos e dezenas e dezenas de alunos que falaram que depois de dominar os agentes químicos, as rendas deles aumentaram pelo menos 50%. Então, se você quiser ser um desses profissionais e quiser a minha ajuda na sua carreira para você se tornar esse higienista ocupacional faixa preta, o link para conhecer o método HO fácil está na descrição desse vídeo. Clica nele e eu espero realmente que eu te veja na nossa comunidade exclusiva de alunos no Telegram. Então, clica lá, veja o método HO fácil, conheça ele e eu te espero lá no método. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.